Então vamos lá, tô trazendo aqui duas notícias, uma boa e outra melhor ainda. Então veja só, né, eu consegui algo extraordinário pra você, ok? Vamos lá, vamos entender aqui, vamos logo pra boa. Vê só, eu consegui fazer um treinamento que custa 7 reais, é inacreditável. Tipo, esse valor eu não vou nem pegar um real desse valor aí. Por quê? Porque esse valor vai ser para alguns benefícios que você vai ter quando adquirir o treinamento. Como assistir pelo aplicativo, baixar legendas portugueses, inglês e outros. Veja só. E outra coisa. Aí a parte que sobrar disso vai ser destinada à caridade, vai ser doada. Se você nunca doou, essa é a sua oportunidade de doar. Então é muito gratificante, ok? Então veja só, né? Essa boa é só. Treinamento sensacional pra você melhorar, pra você crescer na vida, pra você ter uma vida 10, até 10 vezes melhor. É o prometido, então é o que vai cumprir. Então lá vai ter o quê? Vai ter como controlar os medos, como funcionam os medos. Vai ter alguns segredos obscuros. Vai ter também problemas. A escala dos problemas e das soluções vai estar lá. Eu falo tanto aqui. Vai ter mais o que lá, Adriano? Vai ter sucesso e fracasso. Vai ter a técnica da modelagem, pra crescer profissionalmente e crescer pessoalmente mais rápido. Vai ter a técnica do chá também, que, nossa, é incrível. Muda vidas. E não. Muito importante. É a poder de influência e controle. Você vai entender isso aí. E, nossa, essa aula muda vidas. Muda vidas. Já mudou muita vida de alunos, né? Alunos já falaram comigo e... Nossa, incrível. Ok? Então, tá aí. Já tá disponível. Vou deixar o link pra você. Ok? E, Adriano, tu falasse que era grátis. Que sacanagem é essa? Sim. 40% desse treinamento tá grátis. No link da Bill. Entenda. Se você quer o treinamento de fato, custa 7 reais. Você pode pagar no cartão. Você pode pagar no boleto. Você pode pagar de tudo que é forma. TED, de tudo que é forma. Cartão de crédito. Só não dá pra dividir porque é 7. Só divide se for acima de 10. 7 reais, né, gente? Vocês têm uma garantia de 15 dias. Coloquei uma garantia de 15 dias. Só pra... Só pra sacanear, né? Só pra... 15 dias. 15 dias é uma garantia. 7 reais. Você pode pegar seu... 7 reais de volta em 15 dias. Ok? E, Adriano, você falasse que vai ser doado o resto? Sim, vai ser doado. Mas a doação, ela é automática após 30 dias. Então, em 15 dias você pode resgatar. Em 30 dias, ela é... Essa doação é efetivada. Ok? Tipo, se fosse pra mim esse dinheiro, após 30 dias eu poderia sacar. Isso é segurança pra vocês. Ok? Então é isso. Bacana. Eu vou deixar o link pra você conferir, saber mais detalhes. Saber o que você vai ganhar. E... Após comprar com esses 7 reais. Adriano, tô com medo de ser golpe. Caraca. 7 reais. Golpe. Tão pagando cartão, pagando boleto. Que não é... Caramba. Eu fiz isso por vocês. E porque também eu quero tirar. Pernambuco tá lá. Zero, 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 zero. Tá cinza, Pernambuco. Então, vamos mudar essa situação. Ok? E a aula tá aí também pra vocês conferirem, né? Tem 40% em média. Nessa média, 40% desse treinamento. Tá grátis aí. No link da Bill. Só ir no meu perfil. Clicar aí. No meu perfil que tá lá no link da Bill. Você vai assistir essa aula aí. uns 40%. E o resto... Tá lá no treinamento. Então, pra quem não sabe como é o treinamento. Adriano, não sei como é o treinamento. Oportunidade maravilhosa. 7 reais. 7 reais. Vão ter atualizações. Vão ter melhorias. E você tem esse treinamento pro resto da sua vida. É seu pro resto da sua vida. Você pode mostrar pra quem quiser. Você pode compartilhar, você pode dar, você pode doar, você pode mostrar. Você pode assistir junto. Tá tudo liberado. Então, 7 reais. Eu não vou ficar com nenhum centavo desses seus 7 reais. Você vai pagar a plataforma. Eu até pago mais que isso, né? Mas... E o resto vai pra caridade. Bacana? Então, sensacional. Incrível isso aí. E... É isso. Certo? O link da Bill. Você assistiu... 40% da aula. Ou... No link que eu vou deixar aí. E você confere o treinamento aí. Se você quiser adquirir. Adquira. A oportunidade de ouro, né? Eu nem sei se eu vou deixar isso pra sempre. Esse treinamento existindo pra sempre. Né? No caso, lógico. Quem comprar vai ter acesso pra sempre. Estou dizendo a venda dele. Pode ser que... Não sei. Pode ser que eu tire do ar. Não sei. Vou ver. Então... A oportunidade pra você aí. Quero que você esteja lá comigo. Bacana. Então, é isso. Tá? Muito maravilhoso. Então, vamos lá, gente. É isso. Queria passar aqui. Essa notícia é excelente. E a boa é que a aula tá grátis. A excelente é esse treinamento. A boa é porque tá aí. Né? No link da Bill. A aula. Ok? Bacana. Então, é isso. Te vejo. É um treinamento. É impossível, né? Não tem... Sete reais. Quer que eu pague pra você? Não. Tô de sacanagem. Tô brincando. Tô. Então, é isso. Te vejo lá. Pelo menos eu acho. Então, ok? Agora, é aquela coisa, né? Por preço. Por dinheiro. Ah, Adriano. Tenho dinheiro. Já ouvi muito isso aqui. Ah, Adriano. Tenho tempo. Esse treinamento é prático. E é rápido. Em média, ali, de duas a três horas você conclui esse treinamento. Ok? Eu não gosto nem de falar as horas porque, dependendo... Ah, é muita hora. É pouca hora. Tem gente que não é viável muito falar a hora, mas em média três horas você conclui o treinamento. Sim. Tá chegando algo no futuro, daqui uma semana, mais ou menos. Tá chegando mais uma hora e meia de treinamento, né? Algo, um bônus que eu vou colocar nesse treinamento aí. Tá chegando também que é sobre produtividade, que é algo que eu vou lançar, né? Que é alta performance pessoal e profissional. Aí eu vou colocar esse bonuzinho nesse treinamento aí. Quem tiver lá vai pegar isso aí. Ok? Aí pode ser que até aumente o preço. Não sei. Vou ver como eu vou fazer. Aumentar pra 10 reais. E aí? Mais ou menos isso aí. Nessa linha. Ok? Eu não vou... Esse treinamento eu não vou passar de 10 reais. E é isso. Bacana? Acredito que eu falei tudo. Se eu não falei tudo, vai ter um vídeo de venda, provavelmente. Ou vai ter, né... As cópias. Os textos lá pra você conferir o que de fato você vai receber. Vai receber o que de fato você vai ter ao comprar esse treinamento, gente. É um treinamento completo. Você pode ter sua vida 10 vezes melhor por 7 reais. Bizarro isso. Mas é verdade. Então, se não acredita, confere. Entra. Você pode pegar seu dinheiro em 15 dias. De volta. Seu 7 reais. Sim, seu 7 reais. Ok? Sabendo também que você vai estar doando. Você vai estar fazendo um agrado, uma ajuda. Não pra mim. Pra quem precisa nesse tempo de chuva. Nesse tempo de... Difícil, né? De cheia, enchente. Nossa. Então, é isso. Bacana? Te vejo lá. É isso. Vamos lá. É isso aí. Vamos ao progresso. Vamos lá.